Mágico do Praga dos Sapos 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 Mágico do Praga dos Estados Unidos e é uma palavra que eu não sei se eu ouvi em algum lugar ou eu acabei de inventar mas são Monstros Sapos que estão ligados a deuses antigos e mais antigos que a própria humanidade bem, a edição passada essa praga é iniciada e a gente vai acompanhar várias histórias Aqui a gente tem, por exemplo, são três encadernados, principalmente, três arcos foram lançados, que é o BPDP A Morte, que foram cinco edições, tem o BPDP Guerra dos Sapos, em quatro edições, depois Black Flame, em seis edições, mas Dark Horse apresenta oito e nove, que estão lá no meio, e aí depois isso aqui já foi lançado nos encadernados, aí posteriormente foi lançado também nessa versão, que é essa que eu tenho, que antes que perguntem, isso aqui é de uma época, que olha só, ele custa 40 dólares, nunca foi barato, essa versão nem nos Estados Unidos, muito menos aqui no Brasil, mas existiu um tempo aqui no Brasil que a gente conseguia comprar encadernados em inglês por 50 reais, até por menos, eu não lembro se eu paguei 30 ou 50 nesse, e foi, eu tinha a fase 2 e nunca sabia se ia sair o resto das histórias, porque, bem, não era muito fácil a publicação do BPDP, os tempos mudaram, infelizmente, a Mites conseguiu publicar, se eu não me engano, está no segundo volume de Inferno da Terra, quer dizer que está no segundo ônibus de Inferno da Terra, já são, é o sexto volume de BPDP, enfim, esse daqui traz todas essas histórias, foram publicadas em 2007, 2008, nos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar essa continuidade da praga, né, esse, o despertar aconteceu, mas agora a praga dos sapos está tomando o mundo inteiro, e vamos acompanhar justamente o BPDP, fazendo missões pelo mundo, tentando entender o que são esses sapos, esses seres que são, ou não inteligentes, a gente vai ver que eles têm algum tipo de inteligência com o passar do tempo, qual que é o motivo deles aqui na Terra, além da própria, da sobrevivência. A história é do John Arcude, principalmente, mas o Mike Minhola faz participações em várias das histórias, e o Guy Davis é o principal desenhista. Vem aqui só para vocês verem esse início com o grupo reunido, ainda com a Liz, com o Abe, com o homúnculo, tem também aquele caneta, que eu sempre esqueço o nome que é esse, esse fantasma, que é preso numa cápsula de gás, basicamente, que consegue dar vida a outros fantasmas, gosto bastante do personagem, e, bem, depois dessa historinha inicial, que na verdade saiu numa Dark Horse, apresenta, só para dar essa reapresentação, né, dos protagonistas, A gente finalmente entra no segundo volume, que é o BPDP, A Morte, e é quando todo o grupo BPDP vai sofrer uma grande mudança. Primeiro a gente tem o Abe junto com a Kate, numa missão solo, eles estão tentando investigar um carinha do século XIX, que teria alguma ligação com o Abe, e ele lembra disso, né, por causa de algumas interações de histórias passadas, inclusive histórias do próprio Hellboy, bem, ele vai para Rhode Island, tentar investigar esse carinha, os dois, vai ser uma história paralela que vai acontecer com essa casa mal-assombrada, olha só, ele aparece na semente da destruição, o dono dessa casa, e qual a ligação desse cara com o Abe. Tem muita, bem, todo o BPDP, todo o Hellboy, tem muita conexão com Lovecraft, Mas esse plot, especialmente, vai dar essa conexão mais natural, não tanto da ação, mas dessas criaturas escondidas num passado obscuro, de pessoas, na verdade, que tentam fazer conexão com esse passado obscuro, e acabam despertando criaturas além da compreensão. Enquanto eles estão aqui, a gente vê que o BPDP vai sofrer algumas transformações, como a mudança da base deles, que era a da cota do Connecticut, né, os Headquarters Farfield de Connecticut, para uma nova base, que é uma base que foi criada no Colorado, logo depois da Segunda Guerra Mundial, uma base no meio das montanhas e tal. Esse primeiro arco, ele vai acabar investigando essa base, a gente tem a participação, ou o crescimento do grupo de minions do BPDP, ou seja, pessoas comuns que fazem parte de vários exércitos, vão para o BPDP só para ser carne, para ser destruída. Tem a participação desse novo comandante, que é o comandante Benjamin Daniel, ele é esse cara com essa cicatriz na boca, porque, tecnicamente, ele é um zumbi, talvez, porque ele morreu, mas voltou, ninguém sabe porquê, ninguém sabe como, isso aconteceu em edições passadas, e agora, com todas as suas técnicas e conhecimentos da CIA e tal, de outros órgãos que ele trabalhou, ele vai ser o comandante, o novo comandante do BPDP. E aí ele que leva para essa base, nessa base quase que escondida no meio das montanhas do Colorado. O primeiro arco vai investigar essa base, um cientista que estava preso, ou que tinha seus próprios planos desde meados do século XX, pós a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu sobreviver, e tem a lança do destino e todas essas coisas, mas apenas para ter essa primeira apresentação de quem é esse comandante da M.O., de como está a interação entre os personagens, a Liz, o Abe, a Kate, o Homúnculo, e o outro carinha que eu insisto em esquecer o nome, que é o Johan, o Johan, inclusive, ele vai ter, ele não tem uma participação tão grande nesse BPDP, mas ele tem questões pontuais que vão se desenvolver quase de forma paralela às histórias principais, que vão, na verdade, ter um desenvolvimento do mundo espiritual, um mundo espiritual que, inclusive, vai dar vazão a essa ideia de que os sapos, eles têm algum nível de inteligência. Bem, enfim, depois desse arco de apresentação, a gente vai para a Guerra dos Sapos, que eu achei até que por esse nome fosse a história principal, né, do arco principal desse encadrinado, mas, na verdade, é um compilado de cinco, foram cinco edições de histórias one-shot, que vão mostrar missões ao redor do mundo do BPDP, enfrentando os sapos com mortes das mais variadas, e, de certa forma, uma captura de conhecimento sobre essas criaturas e sobre a própria relação entre os personagens, que vai ficando cada vez mais deteriorada. os próprios... a Kate, por exemplo, ela fica acompanhando o Abe todo esse momento, e o Abe, depois dessa interação em Rhode Island, que eu não quero falar qual, mas ele resolve ficar na base, ajudar da base, fazer suas pesquisas, e não ser mais um agente de campo, embora ele seja essencialmente um agente de campo. Tem umas histórias bem legais aqui de muito Lovecraftianas, de cultos que estão conectados a esses... a essa praga dos sapos, e que estão tentando conquistar adeptos, que é bem legal. Enfim, essa última história do... desses one-shots, é onde o Johan vai começar a conversar com esses... esses fantasmas dos sapos, colocando esses sapos numa categoria mais inteligente, até ele fazer uma conexão com um dos deuses antigos bizarros que a gente tem em toda a história, as histórias do Lovecraft, embora aqui existe uma releitura do Lovecraft. Bem, tudo isso com artistas diferentes, como eu mostrei pra vocês. Tem desenhistas como o Peter Snenberg, que eu não sei falar o nome dele, provavelmente do norte europeu. tem o John Severin, aqui o próprio Guy Davis fazendo uma das histórias. Enfim, a terceira... o terceiro arco, que é o Black Flame, ele vai trazer um novo personagem, vai fazer uma conexão mais uma vez com os nazistas. É um grande empresário que ele faz suas próprias pesquisas, tem sua própria sala secreta com coisas nazistas, e ele se acha... ele pensa que ele vai ser o governante dessas criaturas sapo que estão infestando o mundo inteiro. Cria sua própria armadura e aí ele tenta liderar esses sapos pra destruir tudo. Bem, essa... no desenvolvimento dessa história, a gente tem algumas pistas de como pode ser resolvida a situação dos sapos, ligando a Liz Allen com uma outra... uma outra criatura, um outro carinha que parece ser humano, pelo menos inicialmente, trazendo pistas de resolução. A gente tem alguns eventos trágicos que vão incomodar e vão provocar mudanças dentro do EPDP. Estou falando de momentos trágicos, situações trágicas entre os personagens principais. Inclusive, o Daimyo, ele resolve sair do EPDP. Assim como qualquer membro do Quarteto Fantástico, não dura cinco edições sem querer sair do grupo. Enfim, esse foi o segundo volume. Ele tem muita história, ele tem uma criatura enorme que aparece, que poderia ser... é um desses deuses antigos que têm conexão com o próprio do Semente da Destruição, aquela criatura que aparece Semente da Destruição, mas trocentas vezes maior. Eu não sei... eu não estou encontrando uma página que dê a proporção dessa criatura. Olha só. Essa é a criatura enorme. Tem um nome bizarro, impronunciável. E aqui, só para vocês verem, nessa pontinha, é uma cidade. E é uma cidade grande. E ele está chegando para destruí-la completamente. Enfim, esse foi o EPDP Praga dos Sapos 2. Eu volto mais para frente com Praga dos Sapos 3, Praga dos Sapos 4. Gosto bastante do BPDP, ou BPRDP, aqui em inglês. E, bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber se vocês leem, não leem, gostam desses personagens ou não. Querem que eu traga as histórias do Abe Sapien, que a Mito também conseguiu trazer esses... Foram dois ônibus, né? Trazendo todas as histórias extras e, na verdade, solitárias do Abe Sapien, que foi um dos personagens mais legais também desse grupo, do que o Minhola criou. Mas, enfim, comente nos comentários, em conversa pelos comentários. Enquanto isso, me sigam no arroba Presto Gaudio lá no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. A gente tem o Fortaleza Quântica, que está meio parado, mas vai voltar no... É um podcast onde eu, o Rafael do Motivás 38, a gente conversa filmes, séries, quadrinhos. Faz várias entrevistas, tem várias recomendações, são episódios, de certa forma, temporais, por causa do Spotify, eu encorei de qualquer outro agregador de áudio. E é isso. Comentem, a gente com vários comentários. Até mais. E bons quadrinhos.